O Goiano aqui ó, eles condenam uma coisa que não é, é só esse aqui Goiano ó, 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 na mão, na mão Goiano, na mão ó, e ligado, caixa do palho, do palho, olha aí ó, por que condenar outra coisa, é só esse aqui só, parece um rato. Ele gosta, ele gosta, parece um rato.